Eu Bato Palma É esse nosso, é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso É esse nosso, é esse nosso, é esse nosso Conheço um Deus que opera maravilha, que abençoa a vida daquele que crê Conheço um Deus que cura os enfermos, paralítico anda e até cego vê E conheço um Deus que veio ao deserto, não deixa seus servos, passa fome e mão Conheço um Deus que estou joso é, e pela sua fé o muro virou pó Porque, eita Deus maravilhoso é esse nosso É esse nosso, é esse nosso, é esse nosso É esse nosso, é esse nosso, é esse nosso Eita, Deus maravilhoso é esse nosso É esse nosso, é esse nosso É esse nosso, é esse nosso, é esse nosso Conheço um Deus que operou no passado Opera no presente e jamais mudou Conheço um Deus que quando servo ora Ele atende na hora e nunca falhou Conheço um Deus que deu seu único filho Pra morrer na cruz e a vida se nos dar E sei que é Deus, isso é que é maravilha E é por isso que eu canto, ou que igual não há Porque, eita, Deus maravilhoso é esse nosso É esse nosso, é esse nosso Eita, Deus maravilhoso é esse nosso É esse nosso, é esse nosso Jesus vive Mais uma vez, ó Eita, Deus maravilhoso é esse nosso É esse nosso, é esse nosso É esse nosso, é esse nosso É esse nosso, é esse nosso Oh, Deus maravilhoso! Eita, Deus maravilhoso é esse nosso